Fala galera! Beleza! Aqui é o Big e seja vendo o Big Tech, que é falando de tecnologia no YouTube. Hoje eu vou para um vídeo que muita gente me pede como fazer root em celulares chineses que não tem muito suporte em português. Mas vamos lá! Eu vou ensinar o método que a maioria dos celulares usam, que é pelo flash tools, com o uso de scatter e uma isla de recover. Eu já vou explicar mais detalhadamente quando for instalando cada um deles. O celular que eu estou fazendo é o vernapolite. Então se você tiver um, é só baixar os arquivos da descrição que vai funcionar bonitinho. Talvez não de primeira, mas de segunda certeza. Porque o TWRP tem dessas. Mas enfim, vamos lá! Primeiramente, vocês vão baixar os arquivos que eu vou estar deixando aí na descrição e vão extrair uma pasta. Vamos dar um extract files ou um extract here. Vamos esperar isso até aí. E vai vir spfast tool, TWRP e update supersu. Esse update você já vai jogar diretamente no seu vernapol. Para isso, nós vamos conectar o PC por meio do seu cabo Type-C. A gente vai conectar o PC. Nós vamos copiar aqui o arquivo. E vamos jogá-lo aqui na pasta do vernapolite, na memória interna. Bem, aqui está ele. Depois disso, você pode até desligar o vernapolite. Eu já explico o porquê. Mas já vamos deixar desligado, né? Para evitar qualquer tipo de problema posterior. Bem, aqui nós vamos voltar a pasta dos arquivos e vamos extrair o flash tools. Logo depois, vamos extrair o TWRP. Bem, aqui nós vamos ter a pasta do flash tool. Então, vamos abri-la. E aqui nós vamos executar o flash tool aplicativo. Aqui a gente vai ter a tela do flash tool, que é o que permite a gente trocar o recovery. Para botar o TWRP e poder instalar o root. Então, vamos aqui em scatter loading. Que é esse arquivo de texto que a gente extraiu lá do zip, né? E aqui ele já vai escolher aquela ISO, aquele recovery, né? Que vocês viram na pasta anterior. Ele já vai escolher aqui o modo de instalação. O que você vai ter que fazer? Essa é a parte mais simples. Você vai apertar o botão download e vai deixar rolar. Ele pode demorar um pouco aqui, porque ele demora até reconhecer o dispositivo. Até porque ele está desligado. Mas não se assuste. Vai de boa. Só pode dar algum tipo de erro. Mas nada muito preocupante. Nada que vai destruir o seu celular. Só dando um aviso pessoal. Ali eu esqueci de falar. Mas se tiver dando esse erro com você. De não querer fazer o download. Você vai pegar e vai desplugar o cabo. E plugar novamente como eu fiz aí no vídeo. Eu esqueci de falar isso no vídeo. Mas fica aí o aviso. Bem, feito o download. Ele vai dar essa mensagem de download OK. E vai ficar amarelo ali embaixo. Feito isso. Você vai desplugar o cabo USB Type-C. E vai apertar o botão de volume mais e power ao mesmo tempo. Aqui ele vai te dar uma tela com três escolhas. Vale lembrar que o botão volume mais. Ele escolhe. Ok. Ele muda a opção selecionada. E o botão volume baixo. Ele seleciona. Ele dá OK. No caso. E então a gente quer ir aqui na opção. Recover. Então vamos lá né. Ative no botão volume mais. E vai deixar em recover. E vai apertar para baixo. Aqui ele vai apresentar a tela da Vern. Que é a tela de boot do aparelho. Então é normal. E logo em seguida. Ele vai apresentar a tela do TWRP. Quer dizer que a instalação foi um sucesso do TWRP pelo menos. Bem. Aqui ele vai dar um keep. Sight and read only. E aqui a gente vai. Simplesmente arrastar para o lado. Para ele parar de encher o saco. Bem. Aqui nós temos a tela do TWRP. Eu sei que ela emite muita luz cara. Eu não sei se vocês estão enxergando direito. Eu vou tentar aproximar o máximo possível. Mas o que a gente quer fazer aqui ok. Aí a gente vai aqui em install. Que é o primeiro. E aqui a gente vai ter os arquivos da pasta interna. Lembra aquele zip. Update SuperSU. A gente vai procurar ele aqui. Por isso que eu mandei vocês não. Descompactarem ele. Porque a gente vai vir aqui. Vai clicar em cima dele. E vai ter aqui. A opção de instalação dele né. Então o que a gente vai fazer. A gente simplesmente vai e. Joga para o lado. Aqui vai começar o passagem de instalação. E pronto. O que que você vai fazer. Aqui. Esse botão aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver também. Porque o TWRP brilha muito. Mas ele é o reboot system. Então você vai apertar nele. E vai reiniciar o celular. Vamos deixar aqui. Para reiniciar. E voilá. O Android está ligando. Está iniciando. Está otimizando. Aplicativos. Para poder iniciar. O celular. E aqui nós temos. O nosso celular ligado. Supersu. Nós temos o nosso. Supersu. Que permite. Porque o look patch. Funciona muito melhor com. Né. Root. Ele pediu de novo. Vamos permitir de novo. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida. Deixe aí. Nos comentários. Vai lembrar. Que esse método aqui. Abraixa uma ampla variedade. De aparelhos. Ok. Então se você procurar. Flash tools. Em nome do seu aparelho. Com certeza. Você vai achar um tutorial. Não em português. Porque em português. É mais difícil. Mas em inglês. É certeza. Que você vai achar. O que você precisa. Mas. Espero que tenha ajudado. Se te ajudou. Deixa aquele like. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Valeu. Falou. E até a próxima. Basta. E as suas questões. Pode deixar aí no comentário. Que eu vou estar respondendo. Na medida do possível. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí